Segurança Pública da Alesc e submeto a discussão à ata da reunião anterior já distribuída previamente aos senhores nos seus gabinetes. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a ata da reunião anterior, seja bem-vinda, minha querida Ada de Luca. Meus amigos, essa reunião foi marcada com um único propósito. A discussão da indicação do nome de um colega para substituir a comissão mista formada para discutir o plano de cargos e salários das praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros enquanto durar o afastamento do deputado coronel Mocelin eleito por esta comissão. O deputado fez contato comigo e me pediu gentilmente, na condição de vice-presidente, que pudesse acolher essa função nesse mês e tanto que está ausente. E eu me dispus e submeto, então, coloco à disposição também se outro deputado deseja participar ou se há concordância da minha participação em substituição apenas nessas duas, três reuniões vindouras na ausência do coronel Mocelin. Essa é a pauta e está em discussão, meus amigos. Não havendo quem queira discutir, então, eu fico substituindo temporariamente, rogando que ele volte logo, o nosso colega, para assumir essa função. E convido também o deputado Frigo para nos acompanhar nesses dias, conhecer essa pauta mais de perto junto comigo. Nós acabamos de receber aqui, senhores, um requerimento extra-pauta que pede audiência pública para a proposta de emenda da reforma linear dos subsídios da segurança pública catarinense de autoria dos deputados Gessé Lopes e Bruno Souza. Vou fazer a leitura breve. O requerimento, na verdade, vou fazer uma leitura mais breve. Ele requer que seja solicitada, em uma audiência pública, representantes da Secretaria de Estado de Segurança Pública, administração, associação de praças, enfim, para discutir, então, o projeto de lei que trata da questão da reposição salarial aqui. O que eu quero dizer para vocês? Como ele chega a extra-pauta, para submetê-lo em aprovação, nós precisamos da anuência desse colegiado. Eu os consulto, deputados, se a gente pode apreciar ou não o requerimento dos deputados Bruno Souza e Gessé Lopes. Alguma manifestação? Então, tem a concordância dos demais? Vamos deliberar, então, sobre o requerimento. Alguém deseja discutir a proposta dos deputados Bruno Souza e Gessé Lopes? Presidente, essa é uma proposta de iniciativa do governo, que é muito boa, visando aí a valorização do pessoal da segurança pública, e assim foi feito. A nossa emenda que nós estamos propondo aqui, ela está redonda, está redonda constitucionalmente, moralmente, e forças ocultas querem desconstruir o propósito da nossa emenda e com justificativas nada razoáveis. Então, essa audiência pública, com certeza ela vem para contribuir e espero que os deputados possam vir ao encontro e poder também estar compreendendo melhor essa que pode ser uma emenda que realmente faça justiça quando se fala em reposição salarial para o setor da segurança pública. Então, desde já, agradeço aos colegas que aprovarem o nosso pedido, meu e do Bruno, para uma audiência pública e já fica também o convite para a participação de todos. Mais alguém deseja discutir? Deputado Milton Alves. Esse assunto está rendendo aqui na casa, não é, deputado GSM? Eu, inclusive, faço parte de um dos deputados que recebi uma homenagem da APRASC, nos outdoors, fruto dessa primeira discordância dos praças com o projeto original, que foi amplamente debatido com eles, a gente não sabia disso, mas nós fomos atrás, por que o projeto da segurança pública chegou aqui na casa de forma tão rápida e as outras categorias não chegaram, deputado GSM? Eu fui cobrar do governo e pedimos uma reunião com o presidente da casa, com os membros das comissões de trabalho, da comissão de finanças, junto com os secretários de governo, e nós pedimos explicações ao governo. E recebemos também alguns setores aqui da segurança pública, inclusive da APRASC, que primeiro colocaram os outdoors, depois vieram me pedir desculpas, dizendo que eles estavam mudando os outdoors, que estavam de acordo, porque eles haviam negociado isso com o governo. O problema disso aí tudo, eu acredito que não se resolve em uma audiência pública. Isso é uma questão de debate dos servidores com o governo, que está existindo, está existindo esse diálogo, e depois a questão das emendas propostas pelo deputado GSM, pelo deputado Bruno, que são legítimas, tem que ser debatida no mérito, nas comissões e no plenário. Esse é o rito, não precisa de audiência pública para isso. Eu acho que é expor toda a casa em um debate que não vai levar ninguém a lugar nenhum, vai levar a essa confusão que a gente vê aí, de primeiro diz que é a favor da emenda do GSE, que é contra a emenda do governo que ele mesmo negociou, depois muda de ideia, vem cá, pede desculpas. Então, eu sou em função dessa confusão gerada, e mesmo porque nós pedimos ao governo, eu, deputado presidente, deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças, deputado Volney, presidente da Comissão de Trabalho, nós pedimos uma reunião com os secretários de administração, de casa civil, de fazenda e o governador, e falamos para eles que nós, na Assembleia Legislativa, não vamos votar esse projeto da segurança pública enquanto não vierem os outros projetos para cá, porque isso é uma afronta à casa legislativa. Mandam um projeto da segurança pública com 29% de aumento, e como é que vai vir a descompatrição dos professores? Como é que vai vir o aumento do IMA? Como é que vai vir o aumento dos outros setores? Cada projeto que vier para cá, nós vamos ter essa enxurrada de gente aqui fazendo pressão? Não é assim que pode funcionar a casa legislativa. Isso aqui é uma casa de leis que debate as ideias, e, V. Exª, deputado Gessé, deputado Bruno, tem toda a legitimidade de apresentar a emenda, e a emenda vai ser debatida. Mas, ao meu ver, não cabe para esse tipo de projeto de lei uma audiência pública. Deputado Adam, V. Exª, com a V. Exª, pode me dizer mais, mas acho que nós só vamos botar leia na fogueira em um assunto que, ao meu ver, está pacificado. Só falta o governo mandar o resto para cá para entendermos de onde vai sair esse dinheiro todo, se vai ter condições de arcar com isso tudo, se vai ter homogeneidade nos outros setores. Como é que vai ocorrer isso? Nós precisamos saber disso, e foi isso que nós cobramos do governo. Por isso, o meu voto é contrário à execução dessa audiência pública, respeitando o direito da emenda do deputado Gessé, que é interessante e merece ser debatida, e vai ser debatida aqui na Casa, porque são os 40 deputados que vão votar. Aqui nós não votamos por pressão de fora. Não adianta fazer audiência pública para fazer pressão. Nós aqui votamos com as nossas ideias e defendemos aquilo que nós acreditamos. Assim, eu, pelo menos, procuro agir aqui nessa Casa. Mais alguém deseja discutir? Eu, deputado. Quem? O deputado Fabiano, a palavra é sua. Bom, eu quero cumprimentar todos vocês. Primeiro dizer que a proposta do deputado Gessé, ela é correta. Ou seja, um aumento da forma como está proposto pelo governo vai fazer com que as categorias maiores ganhem muito mais do que as categorias menores e a diferença salarial se amplie ainda mais. Porém, eu também tenho que concordar com o deputado Milton Ombros, que não é uma audiência pública que vai resolver essa situação, e sim um acordo entre governo, categoria, com segurança pública. Inclusive, hoje vai ser criada uma comissão para tratar do plano de carreira da Polícia Militar, já poderia tratar esse assunto junto, já acordar e já vir uma matéria pronta, porque a audiência pública só vai criar mais confusão, mais divisão, mais disputa ainda, mais queda de braço entre... E vai dividir ainda mais a categoria. Eu acho que nesse momento o que a gente precisa é sentar, dialogar e construir um entendimento com o governo. Por isso, eu também acho que, nesse momento, uma audiência pública só vai acerrar os ânimos e não vai resolver a situação. Pela ordem, senhora presidente. Deputada Ada, a palavra é sua. Eu só gostaria de dizer ao deputado Gessé que ele está muito correto no seu pedido. É a sua visão, são os seus valores, ele está muito correto. Agora, a audiência pública, para mim, o deputado Gessé sempre foi palanque, porque o que decide mesmo é como o deputado Milton Alves falou aqui, é no plenário. Entende? São os 40 parlamentares e as entidades interessadas, juntamente ao governo. Eu acho que fazer esse trabalho de conversa, de conchavo, de, enfim, de nós estarmos todos juntos e depois vir a plenário, acho que é mais dignificante, porque, deputado Gessé, nesses anos, eu estou aqui há quatro mandatos. Olha, se eu ouvi cinco, seis coisas vingarem por causa da audiência pública, foi muito, não é, deputado Milton Alves? Porque a audiência pública é palanque, é a pessoa vem, aí um fala, o outro mostra, o outro quer mostrar que sabe mais do que o outro, o outro quer mostrar que tem mais razão do que o outro. E assim vai, aqui ninguém é criança, todo mundo enxerga as coisas, a própria imprensa enxerga. Era isso que eu queria dizer. Mas, é o pedido de um colega, tudo bem, ele é que tem que pesar e medir se convém fazer ou não. Presidente, mais alguém gostaria de dizer? Eu fui citado, se eu puder... Claro, eu só vou conceder a palavra antes para o deputado Bruno Souza, pode ser que pediu aqui? Pode ser. E, em seguida, concedo a palavra à V. Exª. Fique à vontade, Bruno. Presidente, primeiro eu quero manifestar a minha preocupação com a possível posição dessa comissão de rejeitar um pedido de audiência pública. Pelo menos não foi minha intenção, e tenho certeza que não é a intenção do deputado Gessé de constranger ninguém, de fazer qualquer ato desse tipo que se assemelha a qualquer tipo de conchado, como foi falado, na questão é da voz na casa da população catarinense. Nós somos a casa de origem onde os nichos da sociedade, onde os setores da sociedade podem se manifestar. Eu nunca votei contra audiência pública nenhuma, por mais que discordasse. Eu nunca fiz isso, nunca votei contra audiência pública. E acredito que quem não tiver interesse no assunto pode não ir na audiência pública. Mas eu, sinceramente, eu não vejo qual mal que pode fazer dar voz a algumas pessoas que querem se manifestar. Nós somos procurados por pessoas que querem poder se manifestar, discutir, falar, ter voz. Eu, sinceramente, não acho que isso trairia algum prejuízo à casa. Algumas falas aqui me deixaram muito feliz. Eu vi que o deputado Milton, como um grande conhecedor da causa do orçamento público catarinense, tem uma preocupação total com o problema global. Ele vê de uma forma global. Isso é muito importante. Também gostei da manifestação do deputado Fabiano da Luz, manifestando um entendimento e sensibilidade à causa. Mas acho que a gente pode aprovar sem nenhum problema essa audiência pública. Nossa, é da voz toda. Toda segunda-feira nós temos uma audiência pública, basicamente, aqui nessa casa. Acho que talvez seria a primeira vez que eu ia ver uma audiência pública rejeitada aqui na casa, gente. Novamente, eu faço esse apelo para que a gente possa abrir espaço para o debate, para quem quiser se manifestar. Realmente, eu não vejo como isso pode trazer qualquer prejuízo a essa casa. E, com isso, encerro a minha participação, presidente. Obrigada, querido. Vamos colher os votos, então? Não, eu gostaria de... Perdão, desculpa, Jessé. Fica à vontade. Acho que nós, pelos argumentos dos colegas aqui, então a gente pode extinguir as audiências públicas, porque, se não serve para essa, então não serve para nenhuma, para nenhum caso, para nenhuma condição. É uma vergonha ter que ouvir esse tipo de coisa aqui, que a audiência pública só serve para palanque. Beleza, pode ser palanque, mas nós estamos convidando aqui o governo, nós estamos convidando os deputados que são contra, nós estamos convidando os deputados que são a favor, para vocês ouvirem que a praça que não representa é 92% dos praças. Ela não representa. foi feita, inclusive, a própria praça que fez dentro do seu ambiente, eles fizeram uma enquete onde 92% eram contra a decisão da praça, que eram contra a manutenção da forma como o governo vinha propondo e que eles apoiavam a emenda na forma linear. Então a praça que não representa todos os praças nessa condição de hoje, nessa proposição, e a audiência pública é para mostrar isso para vocês. Se a audiência pública não sair, como é que vocês vão ouvir eles de outra forma? Eles virem aqui se manifestar por conta deles e não em nome da praça, que se a praça quiser vir também, pode vir, eu quero ver qual vai ser o argumento, mas estão todos convidados, eu não vejo problema nenhum. Então a casa é do povo, eles têm todos os direitos de vir aqui. Lógico que a gente aqui representa o povo e a gente tem que ouvir eles, sim. Eu, inclusive, eu não sou contra que a CUT venha fazer, eu até gosto, eu gosto de debater com eles, mas deixa eles virem aqui, eu nunca fui contra. Inclusive, pode apertar para os guardas aqui, eu falei que era para deixar esse pessoal tudo entrar aqui e estar aqui no dia da reforma. Eu acho que faz parte da democracia. Agora a gente não deixar os caras virem aqui, porque isso pode criar algum conflito, isso é uma barbaridade. Então eu fico aqui, o meu lamentável, o Milton Alves não está aqui para ouvir, já se ausentou, mas eu acho lamentável a gente querer não votar uma audiência pública, é lamentável. Deputada Ada? Não, deputado Gessé, não é questão de cortar, eu dei a minha opinião sobre a audiência pública. Quando requisitam também na minha comissão, eu deixo livre. Jamais votaria contra uma audiência pública, mas a minha opinião é a que eu te dei, entendesse? Porque eu gosto das coisas que tenham efeito, que tenham resultado. E às vezes as audiências públicas só protela, protela, protela. Mas tu sabes que eu vou votar a favor, porque eu sou eminentemente a favor da democracia em qualquer sentido. E a audiência pública nada mais é, nada menos é do que a manifestação do povo na casa do povo. Concordo plenamente. Só dei a minha opinião. Deputado Gessé, só para deixar aqui também uma manifestação. O que eu acho que a deputada Ada, os colegas quiseram aqui interpretar e dizer é que não vem efeito, resultado fático e prático na negociação que tem que se avançar junto ao governo para que essa proposta de fato avance. E veja que várias pessoas aqui também se manifestaram a favor da pauta que V. Exª defende. Foi mais um sentido de aconselhamento e de contribuição. Eu não vi como crítica ou como oposição. Mas só para dizer que a proposta do governo já foi feita, já está na casa. Não, tudo bem. Ele não tem mais, o governo não tem mais que aceitar ou não. Agora a gente vai fazer, isso aqui não é um cartório como diz o deputado Marcos. Não, mas o deputado Marcos, eu não quero polemizar, eu só quis reiterar aqui que não há de modo algum na casa qualquer tipo de oposição, uma discussão. Pelo contrário, nós somos iminentemente defensores da democracia, todos os que estão aqui. Até porque, deputado Gessé, está correndo faz tempo isso aí. Vamos. Os professores corram rapidinho, isso aí está sendo travado. Vamos escolher os votos. Não, mas tem outras classes também que estão travadas. Mas é que elas não chegaram aqui ainda. Então, as que já estão aqui, por exemplo, essa já está aqui, então a gente tem que rodar ela. Só na mão de uma pessoa que não quer relatar ainda, o Marcos. Amigos, vamos escolher os votos. Deputada Ada, a favor. Deputado Fabiano. Eu sou favorável à audiência pública. Deputado Bruno. Favorável. Deputado Gessé. Sim, presidente. Sim. O deputado Milton deixou aqui consubstanciado seu voto contrário quando falou, né? Deputado Frigo. Eu não vou ser contrário também a uma audiência. Então, por absoluta maioria de votos está aprovado o requerimento de audiência pública nos termos desta comissão. E depois, meninos, nós temos que discutir datas e prazos, essas questões todas, tá bom? Presidente, eu fiz outro, posso me manifestar, presidente? Eu fiz um outro requerimento aqui sugerindo que a gente fizesse a audiência a realizar ela já na próxima semana, se for possível, a gente dar esse encaminhamento, a gente agradeceria. Essa questão de datas, nós não temos autonomia, nós temos que discutir com a coordenadoria das comissões, mas eu te acompanho pra gente fazer essa discussão com eles, tá bom? Ok, obrigado. Por nada. Não havendo mais o que tratar, fica encerrado também a nossa reunião da Comissão de Segurança Pública. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.